Meio dia, 47 minutos, nós voltamos a falar do terror promovido por traficantes no bairro Bonfim, Vitória. Ônibus foram atacados, passageiros ameaçados e o nosso carro de reportagem, gente, acabou incendiado. Nosso cinegrafista ficou na mira de uma arma e ainda foi agredido. A gente tá vendo imagens aí do nosso carro de reportagem e a reportagem da TV Tribuna no momento em que era incendiado. É inaceitável. Olha, a Vanessa Calmon está nesse momento com a Polícia Militar que fala sobre essas ações criminosas que intimidam toda a comunidade. Vanessa, já tem uma resposta pra gente? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Jorge, Bruno, todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Pois é, eu tô aqui com o Tenente Coronel Menezes, comandante do 1º Batalhão. Pois é, Jorge, justamente a gente tava conversando agora sobre isso, né, o nosso carro de reportagem agora há pouco aí, por volta de 11 e pouco da manhã. Foi incendiado por criminosos. Nosso cinegrafista ficou, sim, na mira da arma desses criminosos também. E a gente já tava conversando justamente sobre isso, né, Coronel? Fala um pouquinho pra gente. A polícia já tá em busca desses suspeitos, de quem cometeu esse crime contra a nossa equipe, também contra os outros ônibus, ônibus que foi metralhado lá no Bonfim. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. O ataque à imprensa, o ataque ao transporte público, o ataque à polícia militar é um ataque à sociedade. E nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós temos que realmente dar resposta firme, uma resposta vigorosa. E nós precisamos contar, claro, com a ajuda da população, as denúncias da comunidade, porque o cidadão de bem, ele também fica indignado com essas condições. Não dá pra você não poder circular no seu bairro, na sua cidade, por conta dessa criminalidade. A resposta da polícia militar, nesse momento, é ocupação da região do complexo da Penha. E não apenas essa ocupação, né, nós não estamos fazendo novas abordagens, estamos aí coletando informações, trabalhando a área de inteligência, acompanhando também a polícia civil, que já tá na investigação. O ônibus incendiado tem câmeras, que dá pra identificar os criminosos também. E isso vai ser feito de forma vigorosa, pra que muito em breve tenhamos respostas pra todos também. A polícia já tá fazendo diligência sobre os suspeitos que atearam fogo no carro, ameaçaram o cinegrafismo? Ela não deixou o morro, a gente continua presente lá, e toda a situação suspeita vai ser averiguada. É importante que nós tiremos de circulação os criminosos que fizeram esse tipo de ataque, e que continuam alimentando o tráfico de drogas, sendo protegidos por parte de uma população. Alguns que são ameaçados também, são ameaçados de morte também, e que precisam, de forma discreta, através do 181, do 190, denunciar. Não deixar que o bandido se crie nessa comunidade. Coronel, qual é a situação nesse momento, então, lá no Complexo da Penha? Pelo que a gente tava monitorando, né, lá até agora há pouco, a situação ainda é tensa por lá, as escolas não estão funcionando, o comércio funcionando à meia-porta. Qual que é a situação nesse momento, então, em relação à atuação da polícia? É importante lembrar, né, que tudo isso acontece porque, numa operação noturna ontem, na busca de um dos criminosos mais procurados do Estado, os nossos policiais são recebidos com violência, com disparos de arma de fogo, é uma tentativa contra a vida dos nossos policiais. Na nossa resposta, os nossos policiais atingem um dos criminosos, que estava armado, que tentou contra a vida deles, ele é socorrido e ele vai a óbito. O que ocorre é que esse criminoso já tem passagens pela polícia desde 2012. Ou seja, nós temos dado resposta e vamos continuar dando resposta. O importante é que a população entenda essa circunstância e não apenas a população, a polícia, o judiciário, o legislativo, possam atuar para que, se esse bandido estivesse preso, porque ele era foragido da justiça, se ele estivesse preso não teria ido a óbito, não teria enfrentado a polícia e não estaria morto nesse momento. Nós vamos continuar atuando, seja com ele ou com os outros que, porventura, vão surgir e tentar contra a polícia. Coronel Jorge, tem uma pergunta lá do estúdio? Jorge, pode falar. Eu queria saber o seguinte, se a polícia já sabe como é que foi o ataque ao nosso carro de reportagem, se eles atiraram, o que eles jogaram para o carro pegar fogo daquela forma? Coronel Jorge está perguntando se já chegou informações para o senhor sobre como foi que eles promoveram esse ataque ao nosso carro de reportagem, a polícia militar já passou alguma informação em relação a isso, se ele foi abordado, como é que foi essa situação? Até no momento da ocorrência, nós tínhamos acabado a entrevista aqui com outras agências de comunicação e todas as equipes subiram o morro. Nós estamos presentes no morro, mas eles subiram e há esse enfrentamento, essa afronta à própria atuação da imprensa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, o que ocorre é que, num desencontro, segundo a gente compreendeu aí, num desencontro entre os profissionais de imprensa, o cinegrafista acabou ficando isolado numa rua que ele se perdeu. Prontamente nós atuamos, mas infelizmente houve esse momento aí, esse desgaste, esse risco à vida do profissional, e que nós lamentamos profundamente, mas vamos continuar trabalhando para poder identificar os criminosos e tirar do morro. Ali, ali no morro, é lugar de gente trabalhadora. Bandido vai ter que sair dali preso. E se enfrentar a polícia, vai ter que ter a resposta na medida da sua agressão contra o Estado, dentro da lei. Acerto, então. Tenente Coronel Menezes, comandante do 1º Batalhão. Falando ao vivo agora, então, dando as informações, a polícia militar continua lá no complexo da Penha, continua tomando lá o morro. E, de acordo com o próprio Tenente Coronel Menezes, a polícia vai fazer, inclusive já está fazendo, né, diligências para identificar esses suspeitos que promoveram esse ataque, não só ao ônibus na região, mas também contra a nossa equipe de reportagem. Bruna, Jorge. Um ataque à imprensa, um ataque a um ônibus coletivo com passageiros, é um ataque a toda a população capixaba. seguramente, www.nomefeatimus.com.br ou色 thatä. E aí Se inscreva no canal.